A Estrada A Estrada A Onda que não tem lua E a alma por ser teu unha Desentende esta saudade Que empurra minha vontade De encontro a vontade tua E a alma por ser teu unha Desentende esta saudade Que empurra minha vontade De encontro a vontade tua Mirando a luz da aurora E as estrelas apagando Por certo vou divagando Repensando teu conflito Vê faça um rosto bonito Que caserei a minha retina Imagem que ilumina Meu coração tão solito Por isso minha guitarra Traduz meu interior O sonho é terra lavrada Por onde brota uma flor E a alma por ser teu unha Começa então a entender A razão de um bem querer É saber repartir amor E a alma por ser teu unha E a alma por ser teu unha Começa então a entender A razão de um bem querer É saber repartir amor A razão de um bem querer